Música Ó, tá um caos aqui na praia do Tenório Veio uma onda muito forte aqui da ressaca do mar Estragou muita coisa aqui, olha a lixeira que veio parar aqui Estrago que aconteceu, pegou as pessoas desprevenidas, turistas também Não foi nada legal não A onda veio com tudo, levou tudo, machucou algumas pessoas aqui Corre, corre O mar tá muito bravo, acabou com a festa da galera, sujou muito o mar aqui As pessoas bem assustadas Música Música Música